Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Force Exa Opa, consegui mais um negócio que sobe ataque da arma Level 4 Isso é muito bom Quantos lugares tem para explorar aqui? Vou primeiro focar nessa área aqui Quando terminar de... Opa Já achei a saída, né? Muito bom Mas tipo, talvez tem muita coisa para explorar ainda E pô, se explorando sempre tudo Eu... Ainda tem alguns momentos que eu dou uma capengada Que eu acabo morrendo Que eu acabo dando alguma bobeira Imagina... Se eu estivesse... É... Fazer umas paradas meio que não é uma pressa Cacê... Que isso? Que que tá aparecendo aqui? Galera, pelo amor de Deus Não aguento mais Estava no meio da desgraça da batalha Pô, pelo menos tem mais 23 mil pontos para colocar Powerbush Powerbush Pronto, subiu a... Para o HP dela Ah não, né? Eu achei que ia subir bem mais Mas... Tudo bem, acontece É... Ah... Achei de salvar na real Não tem que... Caso eu morra Eu não tenho que fazer isso pela segunda vez Mas nesse caso agora eu tenho que sair por aqui Pô, também uma coisa que eu queria Era ter mais poções com ela Porque assim, eu tenho 3 de HP e 3 de mana E... Sim, se vira, tá ligado? Tipo, acabou a mana? Eu só vou ficar sendo... 100% do meu, tipo Ah... Agora eu tenho isso Ah... Vamos ver como é que... Mas pô, esses... Esses robôzinhos, ó... Ah, agora... Porra, do lado de fora O robôzinho tá ajudando pra caramba Tá Porra... Porra... Estou dando 1000 de dano Ó... Magia de fogo nesse bicho Ah... Eu queria também, porra... Magia de fogo que desse um dano em área melhor Mas por que que eu Vou achar Algum boss aqui ou sei lá Ah tem isso aqui Opa Nem vi o que era mas já peguei O negócio passa com uma velocidade absurda Não consigo ler Eu não sei o que eu tenho que matar Ué não tinha de spray disso aqui Opa também dropou um item Ah tem um outro aqui também Agora apareceu o boss Tá eu vou Eu usei não Quando eu ia usar eu subi de lego Porra mas esse boss é fato Será que isso é o boss? Era o boss mesmo Porra o boss foi aquilo Ou então finalmente estou ficando forte com ela É metal da cura Muitos dinheirinhos Mais um borreiro de Mithril E agora posso voltar A minha aventura com meus palachins Tipo mano Não para de Nossa Tá no meio da porradeira Os magos tacam no fogo Ah é mas tá agora Vamos continuar explorando E porra é foda que você perde um pouco o pique do personagem Porque assim porra cada personagem tem sua mobilidade né Seu jeito de jogar Seu posicionamento Aí eu porra estou jogando com ele Eu fico com vontade de estar na cara dos bichos E porra estou ali Caguei E quase morrendo E nem ligando Com ela não Com ela é um hit and run Bate corre e é nóis Pera vou subir ali Ver se tem alguma coisa Além de barrios Tem Que isso Cara eu não sinto Nenhuma velocidade extra Desde que eu Porra eu comecei a botar aqueles pontos lá de Swing speed e tal Mano não sinto aumento de velocidade nessa merda Desgraça Mas porra também sinceramente eu estou quase Quase voltando para a espada normal e escudo Porque eu estou achando Uma desgraça O tempo de bater Que tipo eu bato Aí ele chega Mota e ponta Até bater Porra pelo amor de deus Morar Vamos 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 Ah, caramba! Mano, paro de aparecer mais bichos A dona aranha subiu pela parede Veio o velho do R&R E a derrubou É, pra cá não tem mais nada mesmo não, né? Opa, tem sim! Cheio de, até aqui eu dando bobeira Tec, tec, tec Mais essa caixa, não tem nada dentro Pô, mas esse lugar é bem grande mesmo Eu acho que eu falo isso em todo lugar Os lugares desse jogo As áreas são bem grandes Eu acho isso legal, mas Pô, como eu gosto de explorar tudo que tiver pra explorar Isso acaba sendo Não ruim Mas acaba sendo mais bem demorado Porque tipo O Shining Soul Tinha muito o lance de Ter um caminho só No máximo Umas pequenas detourzinhas Uns caminhos extras Umas ramificações Mas muito raramente tinha De você Ter Tipo Ter dois caminhos pra chegar Ou uma área muito grande pra explorar Tipo Claro que são vários pedacinhos de fazer Mas eles nunca tiveram Treta com as outras partes Tá, eu vou Continuar pra cá Que eu Se eu não é Devo descer as casas Né Ô caramba Uma pedra que mija ouro Ai que ódio, tem que segurar É Eu tenho que dar um jeito de descer lá Ah, eu não sei muito bem como não Ah, eu não sei muito bem como não É 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 Mais uma Áreazinha Doideira Usar a chave né Ah Era só isso mesmo Tá Eu achei que Assim que eu abrisse ia aparecer Quinhentos mil bichos Tá Aqui é a saída Tá, visualizei um caminho que eu não fiz nada. Ah é né, aqui também é um caminho que eu não fiz nada, e provavelmente é um caminho para ir para os lugares que eu estava com interesse de ir. Eu nem tinha reparado isso. Opa, mais uma... ué, mais uma descida? Rapaz... Inesperado, estou chocado. Tá, e por aqui eu passo por baixo da escada e finalmente eu... aqui que é onde eu queria muito chegar. Mas eu achei que teria mais. Tinha... é... Tinha acho que 6 mil, eu achei que tinha 10 mil de Miffle. Mas, tudo bem, 6 mil também é um bom lugar. Tá, então... eu vou entrar aqui mesmo. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Isso aqui é uma área que eu já fui? O que que é isso? O braço direito de Avalor e um core metal. E core na casa branca metal. Ah, consegui um item daqueles que recarrega... Que recarrega o HP daquela mina. A mina que a gente joga junto também. Tá. Vou descer logo no outro canto então também, que não é tão longe daqui. Será que assim que eu desci ali, renovou todos os bichos que aparecem? É isso mesmo. Tudo bem. Então, eu acho que eu não explorei tudo, mas... Quero progredir. E é isso. Quero progredir. E é isso. Ah, aqui essa... Pô, eu vou chegar naquele lugar lá que eu ficava tipo... Pô, como é que eu chego lá? Ah, deve ser. Eu tenho que quebrar pedra. E o caramba 4. Tipo, não mano. Nada disso. Pô, será que essa healer não tá a fim de relar não? Ah, espero que eu tô com o HP de boa. Tá, destruí esse maguro aqui. Pô. Pô, que saco esses caras aí. Encontrei vários juntos. Meu Deus do céu. É, aparentemente não tem nada ali atrás. Tudo bem. Só me resta um único caminho. Caceta, que ódio. Morreu um. Rápido morre o outro. Morreu um. Rápido morre o outro. Desce a escada. Desce a escada. Que ódio. Ah, será que... Ah, tá. Mas será que tem, tipo... Uma terceira descida? Eu acho que é possível. Na real é a única explicação. Mas bom eu ter ido nessas duas primeiras. Porque, pô, a gente conseguiu vários itens. Só que agora pra achar a outra que vai ser osso, né? Mas tudo bem. Ah, tem um caminho pra cá. Eu acho que aqui era, tipo, a entrada. Pra cá... Hum, pra cá eu acho que é o caminho, então. Faz sentido ser. Meu Deus do céu. E toda vez que aparece essas paradas, já é dez horas de porrada. Porra, usei o item exatamente quando eu paro de leve. Um pouco antes. Ah, tá bem? Tá tranquilo. Tá tranquilo. O lugar que eu entro é aqui mesmo. Porra, mas aí é sacanagem, né? O lugar que eu entro tem essa câmera aí. Pra revivirmos o bicho. Eita, eita! Eita, eita! Moleque, do meio do nada começa a aparecer. Esses magoes se escondem do lado ali. Não se a gente vai mais de lá. Puta que pariu. Eu nunca sei de onde é que tá saindo. Tá, tá tranquilo. Tá, tô tranquilo. Ah, vou só passar correndo mesmo e caguei. Mas porra, eu tinha vindo até aqui pra mim, eu super tinha visto que era uma parede sem nada. Uou. Mas pelo visto também não é aqui o caminho. Pelo visto não, nitidamente aqui não é o caminho. Olha, Massamune. Ah, corre galera, corre. O que? Caraca, de novo, mais inimigos. Não, floresta. Ah, caceta do céu. Oh, caramba. Porra, eles pegam os lugares mais inconvenientes possíveis pra chegar e falar, tá sendo atacado. Então só pode ser cá pra cima, sinceramente. Ok, finalmente cheguei na parte que eu tinha morrido. Só que agora eu tô poderoso. Então eu tô bem mais tranquilo. Eu acho que vou levar bem menos porrada de tudo. E bater muito mais rápido em todas as coisas. Não necessariamente mais rápido, mas mais forte. Acho que é o que importa mais. Ah, porra, ainda assim esse maluco tem muita defesa e bate bem forte. Só que ele tá atirando, sei lá, três vezes menos do que ele tava atirando antes. E agora também eu tenho uma porção de HP a mais. Então, isso vai ajudar também. E depois... porra foca em mim é realmente a defesa que eu coloquei ajuda muito eu aumentei também o hp dele ae liberada a passagem aqui finalmente e vamos sair no próximo episódio então no próximo episódio vou estar saindo aqui e vocês vão ver o que acontece que eu também não faço ideia do que acontece vai ser uma grande surpresa então até o próximo episódio é nóis